Júlia, você gosta de filmes de gladiadores? O senhor quer alguma coisa, senhor? Eu tô curtindo um barato da piora até os ossos, ossos. Tá mal, tá sabendo, menina? É, desculpe, poderia traduzir pra mim? Ele tá dizendo que vai dançar. Com licença, aeromozinha, eu falo Júlia. Ah, que ótimo. Ele disse que está com licença e quer saber se você pode ajudá-lo. Está bem, diga a ele, por favor, pra ficar calmo, que eu voltarei assim que puder com um remedinho. Aguenta as pontas aí, compadre, que ela vai te arranjar um curador que é mesmo da pesada. Qual é a tua, coroa? Minha mãe não criou nenhum panaca, não. Eu saquei a da menina. Qual é? É, mas que papo é esse, compadre? Ah, vai já dar um tempo aí. O garotão aqui é esperto. Se o macaco não quer ajuda, não vai ter, tá legal? A coroa pirou, meu. Malandro de papo furado não merece um lero legal. Quer um pouquinho de uísque, madame? Claro que não. Hum. Como vão os passageiros? Está muito tranquilo lá fora. É, tranquilo demais. Parece que escolhi a semana errada para parar de cheirar cola. Lá está ele. Lá está ele. Strike, ele está entrando muito depressa. Eu sei, eu sei. Ele sabe, ele sabe. Está abaixo dos 700 agora e ainda descendo. 675, 650, 625, mantendo, mantendo. Não, 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 está descendo, está descendo, descendo. Toque o sinal de alarme agora. Atenção, todo mundo. Fiquem em posição de acidente. Diminua a 30 graus dos flaps. Striker, preste atenção. Lembre-se dos freios e interruptores. Prepare-se para o que der e vier. Bom, eu só vou esperar mais 20 minutos. Mas só isso?